As rodas do ônibus giram Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade